O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a melenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e assistência social, desorganizaram a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo, dilapidaram as estatais e os bancos públicos, entregaram o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas, de acionistas privados nas empresas públicas. É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos.